Olha que eu falo paz no aviança Olha que eu falo paz no aviança Tá, 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 tá doendo Eu vou comer só pouco, comer só pouco, comer só No qual ela vai sentar Tchulalaya, tchulalaya, tchulalaya Com força elas vai sentar Tchulalaya, tchulalaya, tchulalaya É mulher Tchulalaya 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 Com força elas vai sentar Tchulalaya 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 É mulher É mulher É mulher Tchulalaya 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 De quem que eu tô falando e guia em SP